Por que meu filho não quer comer? Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. A ideia aqui desse nosso canal é ajudar vocês, mães, a que seus filhos comam de tudo, de seis meses até os três anos de idade. Se você ainda não segue a gente, comece a seguir, deixa lá o nosso sininho autenticado para que a gente possa te ajudar sempre com conteúdo de qualidade, com medicina baseada em evidências. Certo? Tranquilo? Bom, por que meu filho não quer comer? Por que meu filho não come nada? Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui e dentre os principais motivos disso acontecer, o primeiro motivo é talvez seu bebê não esteja preparado. E isso realmente faz muita diferença. Por quê? Porque o corpo do bebê, o estado fisiológico do bebê de aceitação da dieta é um dos principais critérios para que a gente possa começar a introdução alimentar. E isso, sem sombra de dúvida, vai fazer diferença na aceitabilidade do seu bebê. Então ele pode não estar comendo, por quê? Porque ele ainda não está preparado. Lembrar que a partir do sexto mês de vida, o estado fisiológico do bebê, ou seja, o corpo dele, vai estar preparado para iniciar o processo da introdução alimentar. Mas só a idade é suficiente? Não, gente. Isso é muito importante. Outro dado muito importante que a gente tem que avaliar e tem que ser avaliado de uma maneira um pouco mais técnica são os famosos sinais de prontidão, onde o seu bebê já adquiriu posturas específicas para que ele possa iniciar o processo da introdução alimentar. Outro detalhe muito importante, o seu bebê ainda faz o sinal de protusão da língua, ou seja, aquela mobilidade de parecer que está empurrando tudo que eu coloco dentro da boca dele, que nada mais é uma mobilidade parecida com o que ele faz no leitamento materno, isso é sinal que ele também não está pronto. Entenderam? Então é muito importante essa avaliação técnica, onde o seu pediatra vai fazer uma avaliação, se pode ou não, por questão de uma fisiologia adequada do seu bebê, iniciar o processo da introdução alimentar. Isso, sem sombra de dúvida, vai fazer uma grande diferença. E o último critério de avaliação aí, dentro dessas condições iniciais, é o famoso interesse alimentar, onde eu sei que o meu bebê tende a querer fazer a mesma mobilidade, a mesma coisa que ele vê as pessoas fazendo, de levar algo na boca. E isso, às vezes, gera uma grande confusão nos pais, né? Quando o meu bebê, normalmente, ele já faz isso até mesmo antes do sexto mês. E aí sempre tem gente falando, ah, ele está passando fome, ah, não pode deixar ele com vontade, gente, nada disso, tá? É uma simples associação de comportamento, certo? Então, essa primeira entrevista nossa aí dentro desse conjunto, por que meu filho não está comendo, a gente tem que ver se ele já está pronto para comer, certo? Doutor, meu bebê foi avaliado, meu bebê segue a sua metodologia H&A, está tudo bem. E ele não quer comer. Poxa vida, vamos agora avaliar o que está acontecendo, certo? Dentro da rotina, a gente sempre tem que avaliar o como está sendo feita essa introdução, certo? Lembrar que o seu bebê, até o sexto mês, ele só sabe mamar, certo? E isso é muito importante, até porque o aleitamento vai ser a principal fonte calórica até um ano de vida. Lembrem-se disso e anotem isso daí se você não sabia, tá? Por quê? Porque a aceitabilidade do seu bebê não vai ser o critério de sucesso. Então, principalmente de seis meses até um ano, quando o bebê está tendo esses primeiros contatos com a diversidade de elementos, é comum que o meu bebê tenha uma baixa aceitação, tá? Então, não sofram com isso. Então, essa fase, nesse momento, é comum eu ter um bebê muito mais entendendo o processo do que realmente comendo, certo? Como que a gente melhora isso? Variedade, eu ter um prato atrativo ao meu bebê. Como que eu vou ter esse prato atrativo, gente? Cores diferenciadas, texturas diferenciadas, temperaturas diferenciadas. E isso, sem sombra de dúvida, também vai fazer diferença nesse processo de aceitação do seu bebê. Então, entendem a nossa segunda parte. Eu tenho que ver o como está sendo ofertado aqui para o meu bebê. E também, dentro desse como, lembrar que o ambiente vai fazer uma grande diferença, gente. Em que sentido? Primeiro, hora de comer é hora de comer. A gente deve retirar todos os outros atrativos que possam dispersar o meu bebê. Algo que possa fazer com que ele perca o foco na dieta dele. Isso, com certeza, faz grande diferença. O uso de telas que a gente sabe que é inadequado, até mesmo até os dois anos. Isso também vai interferir na introdução alimentar. Muito barulho, um ambiente muito agitado. Sempre a nossa recomendação vai ser, coma junto. Deixe que o bebê participe das grandes refeições da família. Por quê? Lá atrás ele já não tinha o interesse alimentar de ver as pessoas comendo. Ele vai ter esse mesmo interesse assistindo a família dele comer. Certo? Não que ele vá comer a mesma comida da família, gente. Isso é muito importante. Essa recomendação é somente depois de um ano. E, claro, com moderação e bom senso. Ele não é um pequeno adulto comendo comida sem sal. Isso faz diferença? Sim. Muita diferença. Então, o como associado ao ambiente vai fazer uma grande diferença. Entenderam? Mas, doutor, minha criança já é um pouquinho maior. Estou ali com dois anos de idade. Como o senhor pode me ajudar? Gente, um dos maiores problemas nessa faixa etária são as famosas substituições. Então, tomem muito cuidado neste momento. Por quê? Porque o bebê, a criança ali já, próximo aos dois anos, ela já tem muito mais o entendimento de ambiente. E ela já trabalha e ela já entende um pouco mais da palatilidade. Ou seja, ela já tende a ter algumas preferências. E aí que está o grande problema que a gente encontra. Lá na cabeça do bebê, além de ficar todo esse sentimento de trocas, né? Ah, quando eu não quero isso, eu recebo aquilo. Quando eu não quero aquilo, eu recebo isso. Isso já acontece lá na cabeça do bebê. E isso também faz bastante diferença, gente. Então, sempre tomem esse cuidado. Evitem ao máximo substituições, tá? Uma frase que eu gosto de falar sempre aqui no consultório. A criança que passa fome é aquela que não tem a opção de o que comer, tá? Então, tomem esse cuidado. Hora de comer é hora de comer. Não façam substituições, porque isso vai, além de gerar um condicionamento na cabeça do seu bebê, vai atrapalhar toda a sua rotina alimentar. Então, o ideal é que ele coma já a mesma comida da família. Claro que sem exageros de gorduras, de frituras. E, principalmente, o grande vilão desse momento vai ser o açúcar, certo? Então, a recomendação do uso de açúcar é somente após os dois anos. Por quê? Porque ele vai interferir todo esse processo na rotina alimentar do seu bebê. Então, entendam que é um processo onde nós vamos gerando condicionamentos associados à rotina. Então, principalmente nessas crianças um pouquinho maiorzinha ali, evitem ao máximo o uso do açúcar, principalmente associado à substituição. E outro detalhe que faz muita diferença. Gente, além das substituições, as famosas promessas alimentares. Se você comer isso, você vai ganhar isso. Se você comer todo o seu prato, você vai ganhar um chocolate. Gente, não façam esse tipo de condicionamento. Isso vai fazer muita diferença também na questão de associar recompensas quando você faz algo de alguma coisa, principalmente ligada à comida, gente. Por que isso é importante? Porque a criança, às vezes, não está comendo o que ela realmente precisa comer. E lembrar que, dentro do processo, ela está aprendendo a comer. Por quê? O que vai acontecer? O belo dia que você não gerar esse condicionamento de troca, ela não aprendeu a comer, ela não entendeu que aquilo é importante para ela também, ela fala assim, ó, não quero, se eu não vou ter troca, tá? Então, tomem esse tipo de cuidado, tá? É muito importante um prato com variedade. Isso faz muita diferença, gente. Principalmente nessa faixa etária, como a gente já falou, que a criança começa a ter preferências. O que não quer dizer que ela só vai comer aquilo que ela quer, tá? Isso também ajuda no processo. Se a família toda está comendo de tudo, se estão todos sentados à mesa, a dieta da criança não deve nem ser restrita, nem exclusiva. Ela deve comer a mesma coisa que todo mundo, certo? Eu brinco com algumas mães aqui, que a gente está fazendo essa correção da rota de seletivo. Gente, se eu pudesse, eu comia picanha todo dia, certo? É muito gostosa, a gente sabe disso. E a criança também tem essa percepção de saborização, de entender que é muito mais gostoso. O que não quer dizer, e por ela só aceitar aquilo ali, ela vai comer aquilo todo dia, certo? Então, essa variedade vai ser muito importante durante todo esse processo, principalmente onde a gente vai trabalhar toda a questão de aceitação do bebê associada à variedade. Tá bom? Tranquilo? Então, por que meu filho não come, doutor? Hoje a gente falou aqui sobre os três principais fatores associados a cada faixa etária para que possa te ajudar durante esse processo. Tranquilo? Muitíssimo obrigado. Se você ainda não curtiu, vá lá e curte esse vídeo para que pessoas que são interessadas, assim como você, nesse assunto, possam receber cada vez mais informação de qualidade. Certo? Muitíssimo obrigado. Eu sou o doutor Pedro Amaral, pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.